Gente, preparem-se. Eu falei que ia ter mulher bonita nesse programa de hoje, não é disso? Olha as palavras cruzadas. Ah não, antes, 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 calma, calma, tem muita mulher no programa de hoje. Agora nós vamos falar com elas, as prostitutas. Mulheres bonitas, mulheres bonitas e autossustentáveis. E mulheres que se orgulham da sua profissão de prostituta. Finalmente, nós vamos falar com o pessoal da DASPU, que criou uma grife de roupa de mulher dama, a DASPU, lançando a sua coleção Verão 2010. Que delícia, vamos ver isso logo. Mandamos para lá o nosso acionista majoritário dos bordéis de todo o Brasil, ele, claro, Rafael Cortes. Olha. O CQC está na cidade de São Paulo, acompanhando o desfile da DASPU. Uma grife confeccionada, originalmente por prostitutas, pensando em vestir mulheres da sociedade. Aí, moçada, é o seguinte, essa noite, aquela história da cegonha, mentira, não tem, entendeu? Tá, vovó, libera a grana aí para os meninos se divertirem aí. Com certeza. Cinquentinha para cada um? Cinquentinha. Cinquentinha para você se divertir com as meninas lá em cima. Cinquentinha. E esse aqui é para? A senhora está me consumindo aí? Eu vou se consumir. Ela é a fundadora da DASPU. A senhora é contra a favor da regulamentação? Por favor. Você vive esvaziando o saco do cliente para encher o saco do governo agora, é isso? Exato. Para até dar um dinheirinho para o governo, né? Por que a DASPU se compromete a fazer roupa para prostituta, sendo que a primeira coisa que a gente tira de uma prostituta é a roupa? A gente faz roupa para todas as pessoas que querem viver um pouquinho essa história sem um preconceito. E ser prostituta? É. É verdade que essa história de ser prostituta é uma questão de vocação? O Nelson Rodrigues dizia isso, né? É uma questão de vocação. Como é que é o teste vocacional para ser prostituta? Eu posso ser seu orientador, por exemplo? Não. Eu pode. Se você quiser ser bonito pra caramba, né? Seguinte, as meninas já estão pegando no batente. Não, pervertido, não estão fazendo programa. Elas estão se preparando, ensaiando, se arrumando para desfilar. Muita roupa ou pouca roupa? Muita roupa, curta. Ah, eu posso usar, por exemplo? Você pode usar. Mostra alguma coisa pra gente aí. Ah, tem aqui. Entendi, entendi. Pegar uma cueca aí. É, não vão olhar muito não aí. Oi, moça, você pode me explicar essa roupa qualquer, por favor? Não fala português. É uma roupa muito linda. As prostitutas que eu estou acostumada a pegar não cabem nesse tipo de vestidinho. Elas são um pouco mais cheinhas. As minhas, não. Pega a prostituta também? Sim. Vamos sair e pegar umas minhas, então, aí, depois, vamos. Não consigo... Não consigo compreender? Não. Melhor assim. Melhor assim. Beleza. Oi, Jasper. Oi! Tudo bem? Estava atrás de você. Atrás? Agora você está de frente, né? Mas você gosta que eu fique atrás ou na frente? Tanto faz. Depende de você. Se alguém chega para uma dessas modelos, está desfilando e o cara chega e está falando e o cara chega para lá, só para lá, só para outra. Ela não se ofende, né? Não, eu acho que não é isso. Porque também, se você fosse falar do Fashion Week, não sei o quê, seria o quê? Das bi? Sei lá, um desfiro de você quer ser dos héteros. Nossa, é grossa essa voz, não? É gostoso? Olha, não sei, né? Já viu tanta bicha junto como no Fashion Week. Olha o Tobias da Vaivai dançando com duas mulheronas. Eu vi que no seu avental está escrito, você já comeu hoje? Essa é uma pergunta referente a alguma das modelos aí da Daspu, não? É a profissão mais antiga do mundo, né? Elas também, né? Algumas delas são também. Também, já sou daquele tempo, olha. Vamos sambar. Tudo bem? Você vem sempre aqui. E mais uma vez, a mãe. Gostaria de chegar lá na minha casa? Amém. Você é a moça da comissão de frente da Vaivai. Na frente. Gostei mais da comissão de trás. Ai, menino. Você agora vai ser meu bandeirinho. Olha aí, está todo mundo prestando atenção aqui em cima. E eu também quero aparecer, cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr lá e vou fazer o meu showzinho também. Sim, antes que acabe. Todo mundo vai me ver. É isso aí, vamos lá. Não tem ninguém mais olhando. Justo agora, que eu ia fazer propaganda das burras, mano. Que droga. Ia descer até o chão na boquinha da garrafa. Bom, é um sinal que eu devo ir pra casa. Que ninguém mais quer saber de mim nessa matéria. Tchau. Parabéns, Adascu. Parabéns. Rapidão. Vocês apoiam a profissão? Apoio. Tem que regulamentar. Quem paga a boquete tem que pagar imposto. É, é boa. Parabéns, Adascu. Eu apoio também, mas eu não vou assinar carteira de ninguém. Já vou avisando. Fazer aquela fila lá na porta de casa. Olha só, eu prometi, Mulher Bonita, o programa de hoje está aqui.